É galera, Redmi Note 12 e Galaxy M14 em mãos, no vídeo de hoje nós vamos comparar os dois smartphones mais buscados do momento para quem quer um custo-benefício bacana, então vai deixando seu like e se inscreve aí embaixo para a gente comparar esses dois aparelhos Vamos começar aqui pela traseira né, os dois tem uma traseira diferente, os dois tem traseira em plástico, mas o do Redmi Note 12 ele é um plástico fosco enquanto o do M14 5G ele conta aí com um plástico brilhante que consequentemente vai aparecer mais risco se você não usar capa, tá? Falando em capa, o Redmi Note 12 já traz uma capa dentro da caixa, essa capinha aqui, enquanto o M14 não tem essa capa, beleza? Em relação às câmeras que elas já estão aqui na parte de trás, nós temos sensor de 50 megapixels na principal dos dois o Redmi Note 12 ele tem uma vantagem, ele conta com câmera ultra-wide, uma câmera ultra-wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels enquanto o Galaxy M14 conta com uma macro e uma de desfoque, então não temos câmera ultra-wide aqui no M14 que é um ponto inferior nessa questão para quem gosta de fotografias, os dois tiram fotografias legais, depois a gente vai ver, mas em relação à versatilidade ultra-wide não temos aí câmera ultra-wide no M14, eu quero saber de você, você utiliza muita câmera ultra-wide? Comenta aí embaixo para a gente ter uma ideia. Olhando então o restante do aparelho, nós temos aí entrada 3.5mm nos dois, tá? Os dois tem essa entrada 3.5mm, sensor de digitais aqui na lateral em ambos os aparelhos e o sensor de digitais funciona bem nos dois, tá? Vou desbloquear aqui, ó, deu erro, né? Vou desbloquear aqui, ó, relou, desbloqueou no Note 12, ó, relou, desbloqueou e no Galaxy M14 também funcionando bem rápido, tá? Então, os dois, o sensor de digitais funciona muito bem. Em relação à tela, nós temos uma diferença bem gritante, tá? Tela do M14 é uma tela PLS de 90 Hz de 6.6 polegadas e o do Note 12 é uma tela AMOLED de 120 Hz com tamanho de 6.67 polegadas. Aqui nós temos uma vantagem bem grande para o Redmi Note 12 porque a tela AMOLED é uma tela que economiza mais bateria e tem uma taxa de atualização maior. E vocês olhando aí, vocês podem ver que tem menos bordas, né? E até mesmo o ângulo de visão, olha de lado como a tela, na tela branca dá para ver um pouco melhor. Olha como a tela do Redmi Note 12 tem um ângulo de visão melhor. Olhando de lado, ó. Eu vou virando, o M14 a tela é um pouco inferior em relação ao ângulo de visão. Mas, no geral, as duas telas são boas. Mas o Redmi Note 12, ele tem uma certa vantagem. A câmera frontal dos dois tem 13 megapixels e uma das diferenças que o pessoal está pegando muito M14 é porque ele tem 6.000 mAh de bateria enquanto o Redmi Note 12 tem 5.000 mAh de bateria, tá? Então, é uma vantagem para o M14 nessa questão de bateria. São 20% a mais de capacidade. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição se você quiser comprar qualquer um dos dois e com parcelamento sem juros. Então, dá uma olhada no link depois se você tiver interesse. E caso você tenha dinheiro parado lá no FGTS e queira resgatar, em até uma hora está na conta, chama a Nova Horizonte que eles resgatam para você rapidinho, tá? Dentro da caixa dos dois tem uma diferença também. Além do Redmi Note 12 vim capa, ele já vem também com um carregador de 33 watts, tá? O Redmi Note 12. O Galaxy M14 vem com um carregadorzinho que parece de brinquedo. Esse carregador aqui, ele é de 15 watts, tá? Então, tem uma diferença em relação a carregamento, tá? O M14, ele suporta carregamento de até 25 watts, mas na caixa não vem o carregador. O Note 12 sai na frente carregando mais rápido, né? Então, é o dobro de velocidade de carregamento. Para você, depende, tem que colocar na balança. Você prefere uma bateria maior ou um carregamento maior, né? Aí, eu quero que você deixe seu comentário embaixo. Já em relação ao chipset, nós temos Snapdragon 685 no Note 12, que é um processador bem conhecido. E no M14, nós temos o novo processador da Samsung, o Exynos 1330. Um processador muito legal, já conta com 5G, que é uma vantagem, enquanto o Redmi Note 12 não tem 5G. Em relação ao desempenho, se a gente der uma olhada rápida aqui no AnTuTu Benchmark, a gente vai fazer o teste de velocidade, tá? Nós temos um ganho de 70 mil pontos em cima do Galaxy M14 em cima do Note 12. Então, o Galaxy M14, no geral, ele tem um desempenho melhor no Benchmark. Isso, no dia a dia, varia muito por conta de sistema, otimização e tudo mais. Então, a gente vai fazer o teste de velocidade aí em cima para vocês darem uma olhada qual que vai abrir os aplicativos mais rápido, tá? Isso já mostra para a gente dar uma olhadinha em relação à velocidade, otimização e como que os aparelhos se saem, tá? Dando uma olhada aí, então a gente vai abrir aplicativos iguais, tá? Vamos começar pela Play Store. Play Store. Redmi Note 12 um pouco na frente. Vamos abrir alguns aplicativos do Google, que Google os dois tem igual. Vamos abrir o YouTube. YouTube. Tá? Eu cliquei um pouquinho mais rápido no Note 12, tá? Mas foi uma velocidade muito próxima. Vamos abrir aí o AnTuTu Benchmark, que a gente tinha aberto agora. A gente pode comparar os dois. Vamos lá, ó. M14 saiu na frente. Vamos dar uma olhadinha agora num aplicativo prioritário, né? A galeria. Vamos ver quem abre a galeria primeiro, hein? Vamos lá. Galeria. M14 saiu na frente. Então, nós temos uma vantagem aí e um desempenho um pouco maior no M14. Vamos abrir a câmera. M14 saiu na frente. E vamos dar uma olhadinha agora no jogo. Vamos abrir o Subway Surfer junto aqui, ó. Vamos lá. Abrindo. Vamos ver quem que vai carregar mais rápido. M14 na frente. Eu vou pôr um ano aqui. Um ano e vamos dar um OK. Vamos ver quem termina de carregar primeiro. M14 na frente. Então, a gente já consegue ver que essa pontuação do AnTuTu Benchmark tem algum sentido, né? Ele tá mais rápido. Pro dia a dia, quando você for utilizar, você vai ter uma abertura de aplicativos um pouco maior. Mas, levando em consideração, cada um tem seus pontos positivos. O Note 12 tem uma tela melhor, uma taxa de atualização melhor e um carregamento melhor. Ele perde um pouco de desempenho? Perde. Mas aí tem que colocar na balança se vale a pena pegar uma tela IPS e o 5G com um pouco mais de bateria, tá? Porque cada um tem aí essa questão das suas vantagens. São muito próximos os preços. Vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser comprar o seu, parcelado em 10 vezes. Mas, no geral, os dois aparelhos são bem parecidos em relação a desempenho, tá? Tem a diferencinha de abertura de aplicativo? Tem. Em relação à conectividade, o M14 sai na frente, tá? Aqui o M14, ele já conta com a tecnologia NFC inclusa aqui, ó. Para pagamentos, enquanto, ó, o Note 12 não tem essa tecnologia. Então, é uma vantagem por M14 e algo que muitas pessoas estão buscando hoje. Então, o M14 tem essa vantagem. Os dois contam com 4GB de RAM e 128GB de armazenamento. Então, aí, essa questão de armazenamento e velocidade é bem parecida. Então, galera, dando uma olhada no Redmi Note 12 aqui, dentro do game, para a gente ver o desempenho, nós temos um aparelho que vai rodar os games. Eu consigo rodar até mesmo o Genshin Impact nesse aparelho. Claro, não é no máximo, ele não é um aparelho gamer, mas ele consegue rodar os jogos da Play Store, todos com qualidade média, alguns em qualidade alta, e o Genshin Impact, por exemplo, na qualidade média para baixa, tá? É um aparelho que está bem otimizado, o processador já é um processador conhecido, dá para usar Gcam, é um aparelho que vai suprir muito a necessidade de todo mundo em relação a desempenho, tá? Para vocês terem uma ideia, ele já tem também o Game Turbo, que a Xiaomi traz já habilitado aqui nele. Então, é um diferencial que a Xiaomi tem em relação a jogos e tudo mais. Então, para você que gosta de jogar, ele está conseguindo rodar aqui, ó, nessa qualidade, ó. Qualidade alta e taxa de quadros média. Já olhando o Galaxy M14 aqui, pessoal, nós temos um aparelho que também consegue rodar aqui o Call of Duty de forma bem tranquila, e algo que impressiona é que ele tem um processador um pouco mais potente, então libera algumas funções a mais, né, no gráficos e tudo mais, para a gente aumentar. Eu acho que vocês conseguem ver aí o ângulo de visão da tela, né, como que ele fica, ó, dependendo de como eu viro a tela para vocês, né, acaba ficando um pouco mais escuro. Isso é por conta da tecnologia da tela, tá? Mas olhando aqui as configurações, ó, a gente está conseguindo rodar aqui na qualidade alta e taxa de quadros muito alta. Então, nós temos aí um aparelho que também vai rodar todos os jogos de forma bem tranquila. Os dois são aparelhos que rodam praticamente qualquer game, mas o M14, ele tem uma vantagem no processamento, ele tem um processamento um pouco mais forte. O Redmi Note 12 tem uma vantagem que é o infravermelho, não tem a ver com jogos, mas é uma função a mais que você pode controlar aí, seu ar-condicionado, sua televisão, diretamente pelo smartphone, beleza? Vamos dar uma olhadinha nas fotos agora para vocês terem uma ideia de como ela se sai. Olhando aí a tela do meu computador, eu tirei a foto com os dois, tá, para a gente dar uma olhada. E olhando a primeira foto lado a lado aí, ó, do lado esquerdo é o Redmi Note 12 e do lado direito é o Galaxy M14, tá? Olhando a foto, nós temos uma foto, olhando no aspecto geral, o M14 está melhor, tá? Está mais claro o fundo, o HDR mais bonito, mas os dois não estão ruins. Mas o HDR do M14 nessa foto está melhor. Se a gente der zoom na placa, ó, a gente percebe que a nitidez dos dois estão boas, tá? Mas o, aqui o Redmi Note 12 está um pouquinho mais nítido o parafuso. Mas é coisa mínima, né? O sensor tem o mesmo, a mesma resolução. Ó, por exemplo, nessa foto, ó, se a gente olhar as duas fotos, são bem próximas. O azul aqui do M14 no céu está um pouco melhor. Olhando aqui para a gente comparar a nitidez mesmo agora, ó, Se a gente der zoom no parafuso aqui, ó, a gente pode ver aqui os dois tem uma nitidez muito boa, tá? Olhando esse de cima aqui, a gente percebe que o M14 é um pouco menos de nitidez. Aqui, ó, esses riscos que estão parecendo um M, ó, eles estão bem mais nítidos no Redmi Note 12. Então, assim, a nitidez varia muito do foco, né? Mas, no geral, parece que o Note 12 tem um pouquinho mais de nitidez. Mas, varia muito do lugar que focou, varia muito do ambiente. Então, assim, eu não diria que um é melhor que o outro nesse quesito de nitidez, tá? Olhando essa outra foto aqui, ó, me faz perceber que varia muito o cenário, né? Aqui o HDR está melhor no Redmi Note 12. Por exemplo, aqui nas árvores, ó, está mais claro. Enquanto no M14 está mais escuro. E o balanço de branco está um pouco mais amarelado no Note 12. Mas o aspecto das duas fotos estão excelentes nos dois, tá? Ó, mais uma aqui para a gente dar uma olhada, ó. Os dois tiram fotos excelentes. Lembrando que o Note 12 tem ultra-wide, então é uma vantagem, enquanto o M14 não tem. Olhando aí a nitidez, ó, aqui na nitidez, está bem próximo, né? Está mais granulado no Note 12, está mais desenhado aqui no M14, que é quando utiliza a inteligência artificial. Está bem parecido. A gente olha assim a foto, muda um pouco o balanço de branco, mas não é nada absurdo, né? Vamos dar uma olhadinha agora na câmera frontal aqui para a gente... Ah, vamos ver o pato aqui, ó. Tinha um pato lá no... Vamos tirar foto. Vamos dar uma olhadinha, ó. Dando o zoom aqui no pato, ó. Aqui não estava no mesmo momento, né? Mas são bem próximas as imagens, né? A gente olha a folha aqui, ó. Bem parecido. Olhando aqui a câmera frontal agora, ó, câmera frontal, esquerda Note 12 e direita M14. A câmera frontal do M14 está melhor, a gente tem uma nitidez maior também e um HDR que a gente vê o azul lá atrás bem melhor. Então aí o HDR e a resolução da câmera frontal, na minha opinião, do M14 está melhor. Olhando essa aqui a gente consegue ver mais um comparativo bacana. Aqui elas estão parecidas, mas o M14 ainda está um pouco melhor. A gente percebe pelo meu cabelo, ó. Está bem nítido e tudo mais. A nitidez, ainda assim o M14 está melhor, a gente percebe, ó. Até no meu dente consigo ver um pouco mais. A sobrancelha, ó. A sobrancelha está bem mais nítida, então está um pouco melhor o M14 em quesito câmera frontal, ó. Mais uma aqui para a gente ter certeza, né? Olha o azul lá atrás do Note 12 está estourado e aqui está bem balanceado. Eu gostei bastante da câmera frontal do M14, tá? E mais essa aqui para a gente comparar a nitidez de novo, né? Para a gente ter certeza aqui. Está bem próximo, né? Olha aqui esse machucadinho aqui da madeira, ó. Parece que o Note 12 tem um pouquinho mais de nitidez, mas é algo muito pequeno para a gente colocar aí um melhor que o outro em nitidez. Mas, câmera frontal do M14 é melhor, o Redmi Note 12 tem vantagem em relação ao ultrawide e os dois gravam na mesma resolução, 1080p. Na minha opinião, cada um tem seus pontos. M14, M14, para quem quer 5G e precisa de mais bateria, um pouco mais de desempenho. E aqui, o Redmi Note 12, para quem quer uma tela melhor, um acabamento melhor, que a pegada dele é um pouco melhor e quer ter um smartphone mais balanceado em tudo, com bateria, câmeras legais, câmera ultrawide, quer uma tela de qualidade e não quer largar a mão aí de alguns pontos, tá? O M14 tem 5G, aí vai de você. O link está aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.